Música Quem vê a lavoura de milho do seu Gilberto assim, bonita e livre de invasoras, nem imagina que ele já teve grandes prejuízos com plantas daninhas. Do 75 para cá a gente já veio cultivando a soja e trigo, né? Na época, né? Soja e trigo. Aí a partir de que começou a se intensificar a cultura da soja na nossa região, aí juntamente começou a vir também as ervas daninhas, né? Aí chegou um momento, né? O início do plantio direto, que começou a ter as dificuldades maiores com as ervas daninhas. Aí nós tivemos grande dificuldade aqui por volta de... na virada do ano 2000, por aí, né? Que foi a situação da buva, né? Então até a gente já teve áreas que teve perda já de produtividade em consequência da buva, que não tinha mais controle. Aí passamos a usar o manejo sequencial, o glifosato e o manejo sequencial conhecido aí de todo mundo, né? Mas mesmo assim a gente não tinha um resultado satisfatório com aquilo lá. Porque acabava sobrando muito e aí voltava a sementear no meio da lavoura e novamente o novo ciclo de semente começava. E esse é um desafio para o produtor na região de Santa Catarina desde meados de 2016, quando a planta ficou mais resistente. Em 2017, chegou a ficar resistente a cinco mecanismos de ação. A planta não morre e acaba rebrotando com mais força. Se tornou o que todos conhecem como super buva. Na região que a gente está aqui no oeste do Paraná, em Toledo, essa região é muito complicada. A buva aqui, a primeira resistência dela, que foi diagnosticada a herbicida paraquate, foi em 2016. Então é uma ferramenta que o agricultor perdeu no manejo. E de lá para cá, depois em 2017, essa buva, a gente já conseguiu encontrar ela resistente a cinco mecanismos de ação. Então ela é extremamente problemática nessa região oeste. Não só aqui. A Corteva, nós temos feito monitoramento. E essa buva já está, vamos falar assim, disseminada em alguns locais do norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Então é uma planta extremamente complicada de se manejar pelo fato de ela estar resistente a cinco mecanismos de ação. Tem estudos de várias universidades mostrando que uma ou duas plantas já comprometem muito a redução da produtividade. Nós estávamos comentando ao redor de 12%, 15%, dependendo, claro, de como vai se desenvolver essa planta. Mas ela é muito problemática, reduz a produtividade e o agricultor vem a cada ano perdendo as ferramentas no controle. As plantas daninhas de difícil controle não se restringe a buva, não. O capim amargoso também está na lista das invasoras resistentes ao glifosato no Brasil. Na região é comum ainda pé de galinha, capim colchão e o leiteiro. Estudos mostram uma tendência dessas pragas agirem juntas e se tornarem ainda mais difíceis de serem controladas em um futuro próximo. É importante fazer a dessecação antecipada e controle do milho voluntário dentro da soja para evitar a cigarrinha. A orientação é fazer a rotação de culturas e um bom pré-emergente. E perto do plantio, você imagina, você colhe o milho safrinha aí em julho, junho, julho, e o agricultor deixar para manejar isso daí em setembro, outubro, essas plantas daninhas estão muito grandes. Então, ou seja, a eficácia de um produto que ele é feito para matar uma plantinha pequena, ele está colocando essa dose de um produto lá numa planta adulta. Então, cada vez mais nós recomendamos fazer o manejo antecipado, né, de secar lá atrás. Porque se ele deixa para controlar lá na frente, ele não tem sucesso. E uma planta que rebrota, ela vai disseminar sementes e vai cada vez mais espalhar sementes para a lavoura. Sendo assim, é dificultando o controle, né. O manejo antecipado já é adotado na região, tá, por muitos agricultores, né. O pessoal aqui, nós somos bem tecnificados, a gente instrui a agricultora a fazer esse manejo antecipado e tem sido feito. Mas sempre tem aqueles que deixam para fazer mais perto do plantio, né, o que não seria o melhor manejo recomendado. O milho voluntário, o que acontece? Quando a gente colhe o milho safrinha, se vira uma chuva logo após, pode ser que esse milho nasce. Mas o grande fluxo ocorre dentro da soja, né. Uma vez que esse milho nasceu, eu tenho que controlar ele, tá. Nós temos um produto hoje, que é o Aluxifop, o Verdict Max, que é altamente eficaz no controle de milho. Só que acontece, muitas vezes o agricultor, ele vê que nasce uma espiga aqui, nasce o milho ali. Ele vai lá e planta o soja, não controlou esse milho. E depois começa a nascer milho voluntário dentro da lavoura. E ele espera aquela hora que mais tem milho voluntário, é para ele entrar com aplicação única. Hoje nós temos um produto, que chama-se Spider, o ingrediente ativo de closulã. Que ele fornece um controle de plantas daninhas pré-emergente, um produto residual. Que quando você aplica ele no solo, ele vai te dar esse excelente controle aqui no caso de capim amargoso. E uma supressão em outras gramíneas presentes na área. O residual do Spider pode variar entre 25 e 40 dias, dependendo das características do solo e condições climáticas. Foi com esse produto que o seu Gilberto conseguiu mudar o rumo da produtividade na fazenda dele. Aí a gente começou a usar o Spider na nossa propriedade. Onde foi que a gente começou a ver um grande resultado que, onde era usado o Spider, não tinha a germinação de sementes. Tanto da buva, quanto também de outras ervas daninhas. E a partir daí, todo ano a gente usa o Spider na nossa propriedade, já 100% praticamente. Então nós temos áreas já que nem manejo com herbicida a gente faz mais. Só faz algumas, algum apanhado de reboleira só. E o Spider deu um resultado muito bom na nossa propriedade, em questão da buva, né? E é um produto bom. O uso, recomendo. Não é um produto assim, tão técnico para fazer a aplicação dele, o uso dele. É um produto fácil de se usar. E é um produto bom. Até o ano passado eu deixei um campo para fazer um experimento, né? Eu gosto também de comparar, assim, ó. E o resultado foi muito satisfatório. O resultado foi muito bom. Nas áreas onde eu usei Spider e onde não usei, a buva, ela germinou muito a semente. E eu tive que fazer, voltar o sequencial novamente naquela área. A fazenda vem produzindo cada vez mais. De soja, são mais ou menos 75 sacas por hectare e milho, 140 por hectare. Mas para os pesquisadores, quando falamos em plantas daninhas de difícil controle, é preciso cada vez mais estudos para que a tecnologia esteja sempre um passo à frente deste problema. Ainda em fase de aprovações no Brasil, teremos um produto como a nova auxina sintética, desenvolvida nos Estados Unidos. A lauxifem metil. Para o manejo dessa super buva que nós temos aqui na região. Extremamente eficaz, como a gente pode observar em alguns experimentos a campo ou mesmo aqui no nosso monitoramento em casa de vegetação. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sub-receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Uau!